Eu vou, na estação das todas, vou, ver o repão do estádio, vou sair um monte com os amigos, eu vou me enxorrer, eu vou, adivar no bandal das caças, vou, a sorte do presério, e depois do ponte, do ponte, se morrer, eu vou tomar. Eu vou, eu te abriu.